Fala rapaziada, tudo certo? Hoje eu vou falar de todas as flores aqui no canal, porém de um jeito um pouco diferente, de um jeito que vocês já estão acostumados aqui também, né? Vou fazer uma tier list elencando todos os personagens da novela exclusiva aí da Globoplay, né? Exclusiva do streaming. Já temos vários capítulos de todas as flores aí no ar, então já é possível fazer uma tier list de personagens, pelo menos dessa primeira fase da novela, né? Mas antes de entrar aqui na tier list, um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo, você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, gosta desse papo sobre todas as flores, sobre novela, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no canal do Brasil Que Deu Certo, Porque dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira, beleza? Dito isso, vamos lá, vamos começar aqui a elencar os personagens de todas as flores de acordo com as categorias aqui, lendária, já é clássico, muito bom, não compromete, pode melhorar chato e depressão na TV. Vamos começar aqui então com ela, né? Vamos começar com Zoé. Zoé, interpretada por Regina Cazé. Olha, a gente já pode começar na categoria lendária ali, né? Porque a Zoé é nada menos que lendária, ela é a dona da novela, cara. A Regina Cazé, ela, porra, assim, ela é uma ótima atriz, né? Já provou várias vezes, em vários outros papéis, ela tá fazendo uma vilã, né? Um papel um pouco diferente do que ela geralmente faz, porém uma vilã muito carismática, né? Uma vilã que faz a gente até torcer por ela em determinados momentos, a gente sabe que ela faz muitas maldades ali, mas a Regina Cazé, ela é tão carismática que ela consegue dar esse nó aí na nossa cabeça, né? Na cabeça da Maíra também, na cabeça da filha dela. Enfim, é uma personagem fundamental aí pra novela, né? Pra mim, é a dona da novela, pra mim, é a melhor personagem da novela. Já adianto aqui essa minha opinião. Então, a Zoé é nada mais, nada menos que lendária. Ela faz maldades, porém, ela ainda tem um coração ali, né? Tem alguma coisa ali que ela demonstra sentimentos, né? Ela tem uma profundidade ali, tem muitas camadas, né, cara? E a Regina Cazé é perfeita, consegue fazer isso muito bem mesmo. Então, vamos lá para o próximo personagem aqui. Próxima personagem é a Vanessa, né? A Vanessa também é muito boa. Eu gosto muito da dobradinha que ela faz com a Zoé, né? Mãe e filha ali na novela. As duas praticando diversas maldades ali, né? A Vanessa, no entanto, eu não colocaria no mesmo patamar ali da Zoé. Eu colocaria a Vanessa no Já é Clássico, né? Eu sei que é uma personagem muito boa também, muito querida também pelo público, apesar de ser vilã, né? Mas é aquele tipo de vilã que a gente ama odiar, né? Ama amar até, de repente. Mas, cara, a Vanessa... A Vanessa, às vezes, eu acho que ela é mar demais, assim, sabe? A Zoé, não. A Zoé tem aquelas camadas, né? Que deixam a gente um pouco assim. A Vanessa, eu acho que, às vezes, cai muito, até demais, assim, no caricato, né? Não que a Zoé não seja, né? A gente tá falando de uma novela aqui, afinal de contas. Mas a Vanessa, ela é muito boa nas maldades, porém, às vezes, eu sinto que é um pouco até demais, assim, sabe? É um pouco até demais. Mas a gente pode deixar ela no Já é Clássico aqui, porque ela é muito boa também. Então, Vanessa merece um Já é Clássico. Próximo personagem aqui, né? A gente tem o Rafael, interpretado pelo Humberto Carrão. É o mocinho da novela. Cara, é... Olha, quanto mais os capítulos da novela passam, mais eu acho que ele se encaixa em chato aqui, né? Cara, é um mocinho que não dá pra torcer muito por ele, né, cara? Ele é burro, ele é meio prepotente, né? Ele não acreditou na Maíra ali, né? Porra, quando foi facilmente enganado pela Vanessa, diga-se de passagem, né? A Vanessa conseguiu enrolar ele ali de uma maneira muito fácil, assim. Então, assim, cara, é... O Rafael, olha, eu vou falar pra vocês aqui. Eu nem torço pra que ele fique com a Maíra no final da novela. Eu acho que tem opções melhores pra Maíra aí. O Rafael, eu acho que ele não tá merecendo ser aquele, né, aquele mocinho por quem a gente torce, né? E é uma opinião que eu vejo bastante aí na internet, né? Eu vejo que realmente a galera não consegue comprar muito aí o Rafael. E temos ela, temos a mocinha aí da novela, Maíra, né, interpretada pela Sophie Charlotte. Cara, a Maíra, a mocinha é um papel geralmente meio ingrato, né? A mocinha é um papel que não tem aquelas camadas da vilã, né? Tipo, a vilã você vê que o ator, a atriz ali tá se divertindo fazendo, né? É, deve ser divertido, assim, fazer a vilã. A mocinha não, né? A mocinha é um papel um pouco mais ali sem graça e tal. Porém, a Sophie Charlotte aí fazendo a Maíra, né? Ela faz muito bem esse papel de mocinha. E ela tá entregando várias camadas ali também, né? A gente fica na dúvida sobre o que ela tá pensando em vários momentos ali, né? Quando ela tá comprando, vamos dizer assim, as ideias da Zoe, né? A Zoe resolveu ser a mãezona ali dela. E a gente fica ali, né? Pô, será que a Maíra tá jogando o jogo dela? Será que no fundo a Maíra tem um plano? E a gente vendo ela, assim, a gente consegue se conectar com a personagem, né? Acho que a Maíra, ela merece, no mínimo, um muito bom aqui, né? Não sei se eu colocaria no mesmo patamar da Vanessa, no Joé Clássico. Vou deixar ela no muito bom por enquanto, né? Acho que o muito bom é faz jus aqui, a Maíra, né? Vamos lá. Próxima personagem é a personagem Judite. Cara, a Judite, ela... Eu tô esperando um pouco mais dela há muito tempo já, né? Já há muitas semanas eu espero uma grande virada da Judite, né? Ela realmente bater de frente com a Zoe. Porque, por enquanto, ela só fica naquilo. Tem dedo da Zoe nisso aí, né? Tem dedo... O negócio dela é ficar falando que tem dedo da Zoe nisso aí e ficar falando que a Maíra tem que ficar com o Rafael. Só que, assim, porra, eu acho que a Judite, pro tamanho da personagem na trama, a gente espera um pouco mais. Acho que tá faltando colocar esse texto aí, né? Colocar a Judite pra ir pra frente, né? Pra atacar e tal ali, né? Contra-atacar, né? O... Porra, ela foi levada por uma emboscada, cara. Ali, junto com o filho dela e com a Maíra, né? Porra, ali naquele momento, a gente... Eu, pelo menos, esperei que ela fosse dar uma reviravolta ali, né? E, de fato, partir com tudo pra cima da Zoe. Mas não. Ela continua ali numa posição um pouco... Quase apática, né? A gente pode dizer, assim. E espera um pouco mais. Então, eu vou colocar a Judite, não pode melhorar, cara. Assim, eu ainda acho que vai ser uma personagem que vai entregar algumas coisas. Acho que ainda não é uma personagem que está completamente perdida. Tá faltando ainda. Nesse momento, ainda não é uma personagem... Não é uma personagem que tá causando muitos amores, nem ódios, nem nada, assim, né? Enfim. Próximo personagem aqui é ele, Humberto, né? Como diria a Zoe aí, né, gostoso? Humberto, interpretado pelo Fago Assunção. Cara bom, né? Fago Assunção. Tá sempre com o copinho de uísque na mão, o personagem ali. Eu gosto. Acho que é um personagem muito bem escrito. Ele tem várias camadas, né? É um cara que começou de baixo. Acho que a gente foi desvendando um pouco da história dele ao longo dos capítulos aí. A gente foi descobrindo um pouco do passado dele, né? E aí, a gente fica pensando. Pô, esse cara tá trabalhando pra quem, né? Ele tá do lado da Zoe? Ele tá do lado do filho dele? Porque, assim, a gente vê que ele gosta do filho, de verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tá jogando com a Zoe. Porra, o cara simplesmente enganou a mulher dele, né? Que era a Guiomar lá. Enganou ela durante a vida inteira, assim. E, ao mesmo tempo, ele é um cara muito querido na gamboa, né? No samba lá e tal. Então, assim, é um personagem complexo. Eu gosto disso. Acho que... E eu acho que o Fago Assunção, ele faz muito bem aí também. Eu gostaria de ver mais ele aí também, né? Daqui pra frente ainda e tal. Mas eu colocaria ele no muito bom aqui. Eu acho que ele merece ali um lugarzinho no muito bom, pelo menos, né? Ali, acho que do lado da Maíra, acho que tá de bom tamanho ali. Bom, a nossa próxima personagem aqui é ela. É Guiomar. Deixou saudades aí, Guiomar, né, cara? Guiomar. Olha, eu gostaria muito que ela voltasse, né? Apesar dela ter morrido na novela, né? Ana Beatriz Nogueira, cara, ela é sempre muito injustiçada nas novelas, né? Ela sempre faz papéis que acabam nos deixando muito cedo, né? De maneira abrupta, né? De maneira inesperada e tal. Eu acho que, porra, se ela tivesse continuado, né? Se ela tivesse... Assim, eu sei que precisava morrer pra dar andamento na história e tal. Mas eu acho que se ela ainda tivesse aqui com a gente, ela estaria ali no mínimo no Jair Clássico. Ela estaria ali do lado da Vanessa, né? Porque ela, sim, fazia a frente, a zoé, ela, sim, batia de frente, né? Colocava a galera... Ela não era burra, era esperta. Ela colocava os investigadores ali atrás da galera e tal. Então, assim, a gente perdeu um personagem esperto, né? Eu não vou colocar no Jair Clássico porque, assim, ela já nos deixou há um tempo na novela, então... Mas acho que, no mínimo, um muito bom ali ela merece, né? Acho que ela merece ali estar ao lado do Humberto, pelo menos, como um muito bom ali. Porque deixou sua marca, né? Deixou sua marca na novela. Olha, agora o nosso próximo nome aqui é ele, né? É Pablo, interpretado por Caio Castro. Esse, sim, merece a Maíra, né? Esse é um cara muito mais interessante que o Rafael. O Rafael é um cara totalmente desinteressante, assim, não dá nem pra entender porque a Maíra começou a gostar tanto do cara, assim. O Pablo, não. O Pablo é um homem bonito, não só bonito, mas, assim, ele é um homem que tem um sabor ali diferente, né? Tanto que ele está, ele tem um caso amoroso com a vilã da novela, né? Então, assim, pô, a gente sabe que, em novelas, na ficção, geralmente, as cenas de romance entre os vilões, elas são muito mais quentes, né? Do que as cenas mocinho com a mocinha. Mocinho com a mocinha, geralmente, é uma coisinha, né? Amorzinho ali e tal. Vilão, não, né? Vilão, o negócio é quente e nada, ninguém melhor do que fazer isso do que ele, né? Caio Castro, muita gente falando que ele interpreta ele mesmo, né? E ele está no papel certo aí, de repente, na novela. É um cara que merece a Maíra. Olha, eu acho que ele merece, no mínimo, um muito bom também, hein? Esse muito bom aqui vai ficar sobrecarregado, essa categoria aqui. Será que ele é clássico? O João não chega a ser clássico, né? Mas é muito bom, né, cara? O Castro está bom aí, o Pablo, né? Bom, a nossa próxima personagem aqui é ela, é Mauritânia. É a protagonista moral da novela. A gente sabe que a Zoé, pra mim, ela é a dona da novela, mas a novela tem outra dona aí também, que é ela. É Mauritânia. Mauritânia é lendária, né, cara? A Mauritânia, como eu falei, ela é a protagonista moral da novela. Ela não está ali, exatamente, naquele núcleo principal da Zoé, da Vanessa, né? Da Maíra, mas ela faz muito bem aquele... O protagonismo ali no núcleo secundário, né? Quando ela aparece em cena, é sempre uma coisa mágica, desde o começo da novela, né? Desde quando ela começou a aparecer como ex-atriz pornô. Era muito engraçado ali quando apareciam os nomes das produções das quais ela participou, né? Assim, ah, não é mais moça, por exemplo. A Mauritânia, ela faz o núcleo de humor, que temos outros núcleos de humor, já já vamos falar sobre eles daqui pra frente, mais pra frente, mas ela faz de uma maneira muito natural ali, né? Muito engraçado naturalmente, sabe? As cenas dela ali. É sempre um grande prazer quando ela está em cena. Mauritânia, ela também é dona dessa novela. Eu espero que ela cresça ainda mais aí como personagem na segunda fase, né? Tendo em vista que o público adorou aí a Mauritânia. É o mínimo que ela merece, né, cara? Ela é muito boa, ela merece demais. E o nosso próximo personagem aqui também é outro que nos deixou, deixou saudades também, diga-se de passagem, né? Eu sei que tem gente que não gostava muito, tem gente que adorava, eu particularmente adorava Raulzito. Cara, faz muita falta as cenas dele com a Mauritânia, né? Quando eles começaram ali a virar um casal e tal, muito me alegrava, durante muito tempo foi a minha parte favorita da novela. Lógico que a Mauritânia tem uma grande parte nisso, né? Tanto que ela está aí até hoje nos alegrando, mas o Raulzito, ele era muito bom também, cara. Apesar de ele não estar mais na novela, ele merece um mínimo, já é clássico ali, porque, olha, deixou saudades também, deixou saudades também. Foi um dos personagens mais marcantes dessa primeira fase aí de Todas as Flores, sem dúvida nenhuma. Bom, temos ela agora aqui, né, Paulette, interpretada por Suzy Rego. Ela está fazendo uma dobradinha aí também, né? Podemos dizer assim, muito boa com a Mauritânia. Acho que ela está legal ali de colega dela, mas ela está aparecendo pouco ainda, né? Eu acho que ela não teve aí um grande destaque. Sempre quando ela aparece é bom, né? Eu gosto dessa amizade das duas ali, mas eu acho que ela está ali ainda um pouco abaixo do resto da galera, talvez aí por aparecer menos também, né? Então, a Paulette eu colocaria no Não Compromete. Acho que é o que se aplica melhor aí no caso da personagem. Bom, o próximo personagem é um personagem que apareceu durante muito pouco tempo na novela, né? O Seu Rivaldo, o pai da Mayra, né? O ex-esposo, o ex-peguete da Zoé. Acabou falecendo aí logo nas primeiras cenas da novela, né? Foi uma participação bem curta, mas a gente pode colocá-lo aqui também como personagem da novela. Acho que ele fica ali do lado da Paulette, né? Como não compromete, né? Não comprometeu, né? Foi uma participação breve, porém... Chegou aqui na nossa tier list, né? Bom, nosso próximo personagem é ele, Luiz Felipe. Cara, o Luiz Felipe, eu acho... Assim, ainda tá um pouco... A gente ainda tá um pouco na dúvida, né? Se ele é vilão, o que ele é exatamente. Assim, ele é meio vilão, né? Tem toda essa história dele não querer transar com a mulher, né? Ele trata muito mal a família e tal. Então, ele tem todas as características clássicas de um vilão. Porém, ele tá... Ele é o inimigo número um do Sansa lá, né? Que, teoricamente, é o grande vilão aí. Então, assim, é um personagem que... Eu acho que ainda tá faltando a gente entender melhor, assim, né? Eu colocaria ali... Pode melhorar, né? Talvez. Acho que não chega nem a ser um não compromete. Acho que no caso do Luiz Felipe, é exatamente o Pode Melhorar. Acho que falta melhorar um pouquinho esse cara aí, velho. Falta... Não sei. Falta um tempero ali nele, né? Bom, falando em tempero, temos a Lila aí, né? Fazendo cenas quentes com o nosso Nicolas Prates e tal. É uma personagem interessante, né? Ela faz a mulher do Luiz Felipe na novela. Também não é um papel muito grande, né? Assim, é um papel considerado a muitos outros... Comparado a muitos outros personagens aqui que a gente colocou na Tire Liste. É um... É uma personagem um pouco menor. Acho que ainda falta um pouco de história pra ela, né? Eu acho que eu colocaria ali no Não Compromete. É uma atuação muito boa. É uma atuação legal. Da mulher que... Enfim, o marido não está correspondendo às expectativas dela. E ela foi buscar ali o prazer, né? A felicidade e tal. Em outro rapaz, né? Acho que a Lila é um pouco isso. Agora temos ele, né? O rapaz aí que está fazendo o par romântico com a Lila. Que é o Nicolas Prates. É o Diego na novela, né? Cara, o Diego é muito bom, né? Ele está sendo uma espécie de protagonista daquele núcleo ali, né? Dele. Que é o núcleo da família dele. O núcleo do Sansa ali, né? O núcleo da cadeia, podemos dizer assim, né? E eu acho que ele não decepciona, cara. Ele está mandando muito bem ali no papel. Exige bastante, né? Tem muitas cenas ali com um terror dramático muito grande e tal. Eu só não entendo porque ele está chorando em toda a cena, né? Não sei se vocês já repararam nisso. Mas em toda a cena ele está assim, né? Com os olhos marejados e tal. Mas muito bom. Muito bom o Diego aí. A próxima personagem aqui é a Joy. Joy, que é ninguém mais, ninguém menos que a filha da Lila. E também o interesse amoroso do Diego, né? O homem está aí entre mãe e filha. A Joy é uma personagem que eu acho que poderia ser mais interessante. Eu acho que o texto dela muitas vezes fica uma coisa um pouco estranha, um pouco didática, né? Porque ela fica dando umas lições de morais ali para o pai dela. E às vezes fica parecendo uma coisa meio artificial, assim, sabe? Fica parecendo uma coisa muito... Ah, vamos fazer um serviço aqui na novela, né? É importante, eu entendo isso, né? Mas eu acho que poderia ser feito de uma maneira um pouco mais natural, assim, sabe? Às vezes eu acho que não está ficando muito legal. Eu colocaria a Joy no Pode Melhorar. Bom, agora temos ele. Temos o Joca, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Munuzinho. Adoro, cara. Adoro. Acho que ele está muito bem, né? Primeira novela que ele faz aí. E não está decepcionando. Não está decepcionando, né? Já demonstrou aí que quer uma carreira de ator e tal. E, olha, eu apoio. Eu apoio, viu? Porque ele está mandando muito bem nesse papel de pilantra aí, né? Meio golpista e tal. Fica tentando enganar a mina. O núcleo todo ali é muito bom, né? O núcleo todo ali é muito bom. E o Munuzinho, ele faz parte desse núcleo aí muito bem. Merecidamente, merece um muito bom ali, pelo menos. Temos também a Brenda, né, cara? A Brenda, ela também é muito boa, né? Como eu falei, eu adoro todo esse núcleo aí da Gamboa, né? A galera ali. A Brenda, ela tem um molho, né? Pra fazer essa personagem aí meio piriguete e tal. É uma personagem interessante. Que ela é filha da Mauritânia, né? Só que ela tem, enfim, problemas ali com o passado da Mauritânia, né? Que era atriz pornô e tal. Enfim, cara. Eu gosto muito da Brenda também. Acho que ela merece aqui um muito bom, no mínimo, né? Olha, muito bom já tá lotado ali, né, cara? Olha só. Não sei como é que eu vou fazer agora, hein? Bom, a gente tem agora aí, ó, Xande de Pilares, né? Ninguém mais, ninguém menos que o homem. Cara, também outra parte fundamental ali do núcleo da Gamboa. Olha, eu sou fã. Eu acho que ele tá fazendo muito bem aí o papel de Darcy, né? É um homem, porra, um homem bom, né? Nunca se viu um coração tão bom na história. Um homem que perdoa a traição. Inclusive, fala pra ex-mulher morar com o namorado na casa lá. Olha, é... Xande de Pilares, cara. É muito bom. Eu sou fã desse núcleo aí. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Eu tive que diminuir todo mundo aqui que tava no muito bom, porque senão não ia caber de tanta gente que tá no muito bom aqui, beleza? A nossa próxima personagem também é muito bom. É ela, é Dona Darcy, né? Também ali do núcleo da Gamboa. Esse núcleo, ele... Cara, esse é o único núcleo cômico que importa da novela, né? A gente tem um outro núcleo cômico que já já vai aparecer aqui. Mas tudo nesse núcleo cômico é muito correto, cara. Temos também a Chininha, né? Que também faz parte aí desse núcleo. Também vou colocá-la no muito bom, porque... Apesar que a Chininha, acho que de todos os personagens desse núcleo, é a que mais me incomoda um pouco, né? Porque, às vezes, ela é tão burra, o personagem, que irrita, né? Ela, cara, porra, eu fico um pouco incomodado com o personagem que... Dá pra passar a perna muito fácil neles, assim... Que nem o Rafael, né? O Rafael é um que me incomoda muito, assim, porra. Esse cara é muito otário, né? Muito trouxa e tal. A Chininha, eu acho que é um pouco isso, né? Mas eu vou colocá-lo muito bom, porque eu tenho uma simpatia muito grande aí por esse núcleo. E também temos ele, Javé, né? Ninguém mais, ninguém menos que Javé. Também aí faz parte desse belíssimo núcleo. As cenas dele com a Mauritana são muito boas, né? Uma tensão ali sexual impressionante que rola. Então, ó, também tá muito bom. Também sou fã. Bom, agora chegou, né? Chegou o núcleo do DG. O núcleo do DG, infelizmente... Eu não conheço uma pessoa até agora que falou Nossa, como eu adoro esse núcleo, né? Como é legal esses personagens, essa história tão antiga, essa história, né? Ai, nossa, o homem trai a mulher. Aí, que engraçado, né? Aí ele fica tentando dar um nó na mulher. Cara, é um texto tão ruim que, assim, não cabe, né, hoje, né? Não cabe, cara. Não cabe numa obra feita em 2022, sabe? Ainda bem que é no Globoplay, né? Muita gente pula essas partes. Eu nunca pulo, né? Pô, Valentina Bandeira aí também, minha amiga, né? Faz parte desse núcleo, mas... Ó, Valentina, desculpa, mas esse núcleo todo aí não dá, velho. Infelizmente, eu vou ter que colocar todo mundo aqui na categoria depressão na TV, porque... É isso, né? Não cabe hoje, cara. É uma história, sabe, velha, datada. Todo o resto que acontece, a gente tá super empolgado na história ali. Aí, do nada, corta pra cena ali, né? Do Oberdans, na casa ali, pedindo pra mulher voltar com ele e tal. Não dá, cara. Não dá, cara. Parece que a gente tá vendo uma outra novela toda vez que começa uma cena dessas, né? Então, é assim, sinceramente, olha, eu preferia que não existisse isso na minha TV. Eu não adianto as cenas, né? Eu assisto tudo, que é justamente pra poder falar com propriedade, né? Pra poder falar, olha, é ruim. Tá ruim mesmo, velho. O nosso próximo nome aqui é o Sansa. Cara, o Sansa, eu vou colocar ele no Pode Melhorar, porque ele é um vilão, porém, é um vilão que eu não tô vendo muita maldade ainda nele, né? A gente sabe que, pô, ele tá ali por trás do esquema, né? Do tráfico humano e tal. Mas, cara, é um vilão meio idiota, né? Porque ele deixou a Zoé sair com a filha, né? Depois de ter entrado com ela lá no... Na fazenda e tal, né? Então, assim, pô, é um vilão um pouco burro também, né, cara? A gente sabe que, pô, qualquer vilão já teria matado ali, né? Ou a Zoé, ou a Maíra e tal. Ele é muito bom, né? A atuação é muito boa, assim. Mas eu tô achando que falta uma maldade ainda pra esse cara, assim, sabe? Tá faltando um, né? Que eu ainda não estou vendo. Temos também ela, né? A Débora, que é a mulher do Sansa. Eu colocaria ela do lado do Sansa, cara. Eu acho que eu colocaria ela no Pode Melhorar, justamente pelo mesmo motivo, assim. Acho que é uma vilã que ainda não demonstrou muita vilania, né? Eu acho que precisa... O vilão precisa ser mal, né? Precisa ser mais Vanessa, assim, né? Precisa ser, sabe? Fazer uma maldade mesmo, né? Ali tá faltando maldade, eu acho, aí, nesse núcleo, né? Temos ela, temos a Jéssica, né? Que está ali na fazenda aí, desde o começo da novela, coitada, né? Não saiu até agora. Ela... Eu colocaria ela no muito bom, né? Ela é muito boa atriz e ela torna a história interessante, né? Tipo, porque, assim, essa história aí da fazenda, ela facilmente poderia ser uma parte que a gente fica meio... Puta, nossa, quero pular essa parte, né? Quero ir pra Zoé, né? Quero ir pra Vanessa. Mas não, é uma parte que segura bem a gente, a gente fica interessado ali na história e acho que ela tem uma grande parcela nisso aí. O próximo personagem aqui é o irmão da Jéssica, né? Já que a gente tá falando desse núcleo aí, o núcleo da desgraça, né? Só aconteceu desgraça com essa família aí desde o começo da novela, é o Biel. Cara, o Biel, ele... Ó, vai fazer companhia pro Rafael aqui, né? Ele tava sozinho ali, o Rafael. O Biel vai entrar como chato ali, velho. Pô, que moleque chato, hein? É aquela história lá, ah, não, eu quero ficar com o Galo aqui, eu não quero ir com o meu irmão. Pô, por mais que tenha feito uma lavagem cerebral no moleque, eu não consegui comprar essa história não, velho. Ó, me desculpem, mas eu achei que esse moleque era apenas chato, né? Pô, esse moleque é o vilão da novela. O moleque que tá ferrando com o irmão aí, com o Diego lá, né? Pô, esse moleque podia colaborar um pouco, né? Chato, ó, chato. Acho que podia estar um pouquinho melhor aí. Podia estar melhor escrito também, né? Isso aí. Acho que essa parte aí do irmão dele não tá... Sabe, tem coisa que não tá encaixando direito, eu não tô comprando muito bem, assim, né? Mas tudo bem. A novela é boa, então... As pequenas coisinhas ali, a gente passa um pano aí. Bom, a nossa próxima personagem é a Dona Dequinha. Dona Dequinha, a mãe aí da galera toda, né? Do Biel, do Diego, da Jéssica. Nos deixou aí há um tempo. Eu gostava muito da atuação dela. Acho que ela tava muito boa aí no papel, né? Nesse papel de mãe, desesperada. Tava fazendo muito bem. Eu vou colocar no muito bom, né? Acho que é o mínimo. O mínimo que a Dona Dequinha merece aí. Ó, o muito bom já encheu de novo aqui, hein? Meu Deus do céu, velho. É tudo muito bom nessa novela, velho. Agora temos o Galo. O Galo, interpretado pelo Jackson Antunes. Eu gosto, mas eu acho que assim como o Sansa, falta um pouco de maldade nele. Tudo bem, a gente já viu ele matando um cara com uma arma. A gente já viu ele fazendo algumas maldades, mas não tantas. Eu ainda não comprei ele sendo um homem muito mal, assim. Sabe, eu acho que ainda falta mais maldade, né? Acho que ele tá um pouco na categoria do Sansa. Apesar dele... A gente já tá sentindo uma raivinha dele quando vê, né? Então, eu acho que tá um pouco acima. Acho que tá ali no Não Compromete. Acho que o nosso Galo aí tá no Não Compromete. Bom, temos o Mark aí também, né, cara? O Mark que é, ninguém mais, ninguém menos que o ajudante aí de todo mundo na novela, né? Em qualquer situação que alguém precisa de um quebra galho ali, ele está lá pronto para ajudar. Cara, eu peguei uma simpatia gratuita pelo Mark. Eu coloquei no Não Compromete também, né? Acho que não chega a ser um personagem tão marcante pra ser muito bom ali. Mas o Não Compromete tá legal. Bom, e agora temos o núcleo dos cegos de todas as flores, né? Começando por ela, pela Gabriela, que é simplesmente a mulher que defende a poligamia em pleno horário nobre, né? Dependendo do horário que você assiste a novela. Eu gosto muito, gosto muito das defesas dela ali, né? Tipo, ela tentando convencer o Março ali, né? Que não, que tudo bem, que poligamia é legal e tal. Gosto muito, gosto muito. É muito bom. Tive que diminuir mais uma vez aqui os quadrinhos da galera que tá no Muito Bom. Afinal de contas, são muitas pessoas aqui, muitos personagens. Mas, ó, Gabriela tá de parabéns aí, né? Está praticamente convencendo o Março aí a participar aí do... Enfim, das suas aventuras poliamorosas, né? E tal. Gosto muito, velho. E aí temos o próprio Março, que também faz muito bem o papel ali do cara, apaixonado pela Gabriela. Não aceita muito bem ali a poligamia, né? Mas tá... Tô sentindo que vai aceitar, hein? Tô sentindo que vai aceitar aí em breve. Acho que vai rolar, hein? Vai rolar, vai rolar uma coisa aí. E, por fim, temos ela, né, cara? Temos a Fafá, que faz um papel ali meio safado, né? Ela se assanha ali pra cima da galera e tal. Sempre contando sobre suas aventuras amorosas. Também acho que faz uma parte muito boa aí do núcleo que pode ser também considerado meio que um núcleo cômico ali, né? Tipo, junto com o núcleo da Gamboa e tal. Acho que tem uma graça natural ali nisso, né? Que é uma graça que o núcleo supostamente cômico do DG lá não consegue ter. Então é isso, galera. Está aí, está feita a tier list aí de todos os personagens, de todas as flores. Acho que é isso. Acho que é mais ou menos isso, né? Depois, quando a gente tiver a segunda parte, a gente pode refazer essa tier list, mudar aí posições. Vamos ver se alguns do Pode Melhorar vão, de fato, melhorar, né? Se outros vão cair e tal. Enfim, mas por enquanto, acho que é isso. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente quais são os seus personagens favoritos de todas as flores. Você está gostando da novela? Não está gostando? Comenta aí. Eu quero ler a sua opinião, beleza? E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem o botão inscreva-se aí embaixo. Dessa maneira, você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Não perde nada sobre todas as flores ou sobre todos os outros assuntos que a gente fala aqui. Beleza? Considere também se tornar membro do nosso canal. Tem o botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira, você recebe conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno, que provavelmente não vai fazer muita diferença para você, mas para a gente vai fazer bastante, tá certo? E entre também na nossa lojinha, www.obrasilquedeucerto.com.br. Lá você encontra diversos produtos como canecas, camisetas, meias, chinelos, bonés, etc. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu sei que você vai gostar, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau.